Tairek aqui. Hoje vamos falar sobre níveis de consciência, estágios de despertar e caminhada em função desses estágios. Que venha a vinheta! Agora vamos falar um pouco sobre estágios de consciência. Segundo a cabala, nós temos três tipos de consciência básica. As pessoas conscientes, as semiconscientes e as inconscientes. Qual a diferença entre essas três? A consciente é uma pessoa que sabe que o que ela falar ou fizer, os atos dela em si, a manifestação dela, ela influencia o meio e ela sabe o que está acontecendo. Já a pessoa semiconsciente, ela já começa a ter uma noção de como ela interage no meio, de qual a ação da manifestação dela. Só que ela só tem uma vaga lembrança do que realmente está acontecendo. Não vamos dizer nenhuma vaga lembrança, ela tem uma breve noção do que está acontecendo no planeta. Ou na sociedade, ou no bairro dela e assim por diante. É tudo uma questão de graus de interação com o meio. E o terceiro nível de consciência, que é o inconsciente, é o chamado gado. Vamos usar o português, claro. São as pessoas que estão robotizadas. Elas seguem os conscientes, elas não sabem o que vão fazer. Então são pessoas que adoram o mito, adoram bandido de estimação, os populistas e assim por diante. Ela não tem opinião própria. Inclusive, o processo de elevação consciencial dela demorará muitas manifestações. Mas muitas. Porque ela vai operar nas energias de atração ou repulsão como inferior. Sempre guiada. E quando eu estou fazendo essas três divisões, eu não estou nem entrando no mérito ainda se é amor, ódio que a pessoa está manifestando. Ou luz ou trevas. Mas são as três divisões básicas que ainda se subdividem em atração e repulsão. Ou um mix dela. Porque o semi-consciente, normalmente, ele vai estar operando num patamar que ele vai estar muitas vezes manifestando atração ou repulsão. Ou os dois ao mesmo tempo. Amor e ódio. Misericórdia. Menosprezo. Até ele começar a se equilibrar e se distanciar das energias de repulsão. Estar consciente não é sinônimo de amor. É ter consciência dos atos. A pessoa pode ter consciência dos atos dela. Você pode ter consciência dos seus atos. Mas opera numa energia de desagregação. Então, conforme a tabela aqui do meu lado, o que define se eu estou consciente, inconsciente ou semi-consciente, é a resposta de algumas perguntas. Que são? Primeiro, ter consciência dos seus atos. Segundo, iniciar uma jornada de convívio na sociedade. Terceiro, processo de transformação também ter iniciado. E, mais importante do que nunca, qual é o real motivo da nossa existência? Qual é a nossa missão? E também define o nosso grau de consciência a energia que nós estamos manifestando. se estamos nos manifestando no amor, se estamos nos manifestando no amor e ódio ou só no ódio. Isso define, em linhas gerais, o estado de... se a pessoa está desperta ou não. Bom, e agora vamos apresentar uma tabela aqui do nosso lado esquerdo sobre os níveis de consciência. Um resumir. O primeiro nível é a jornada do conhecimento na luz. A energia, conforme na coluna, é amor. Segundo item, vamos dar uma olhadinha aqui. Inconsciente na misericórdia. O papo está ótimo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e dê like. Que a energia é uma variante do amor, que é a misericórdia. Como o próprio nome fala, inconsciente na misericórdia. Inconsciente no castigo, que a energia é de submissão ou rigor. Que é uma variante que fala sobre pecado, culpa, esse tipo de coisa. Que algumas religiões operam nessa visão. Quarto item. Jornada do conhecimento sombrio. A pessoa opera na energia do ódio. Quinto item. Inconsciente na ilusão. Na energia do menosprezo. Ilusão também. Sexto item. Inconsciente na separação. Na energia de separação. Que é a energia de medo. Resumindo. A pessoa vai estar consciente ou semiconsciente na luz. Como falei, também tem o consciente e o semiconsciente nas trevas. Tá? Ele está operando no amor. Parcial ou totalmente. Aí vai depender do grau de consciência que ele tem. O semiconsciente, ele vai ter em um determinado momento mais ódio do que amor. E vai migrando até a consciência plena que é no amor total. E para isso, é de suma importância tratarmos os nossos companheiros de jornada como iguais. É dialogar. É não colocar os problemas entre nós. Nós. E sim nos colocarmos ombro a ombro para entendermos a experiência que estamos passando. É muito difícil. É difícil. Mas é a caminhada. É muito difícil. E eu estou falando para mim e para você que está aí. Certo? É difícil. Tratar como igual e lembrar que o problema não está no outro. Ele está à frente de todos nós, nos atrapalhando a nossa caminhada. Certo? Lembra bem disso. O problema, se nós não tivermos o entendimento por que aquele problema aconteceu, e se ele tem envolvimento de mais pessoas, o que é aquele aprendizado, ele vai voltar a se repetir. Então, ele sempre vai estar à nossa frente com um obstáculo evolutivo. Então, nós temos que nos colocarmos ombro a ombro com o nosso igual que está participando daquele entendimento e observarmos o que está acontecendo e fazermos a extração do aprendizado e do conhecimento que aquele fato, aquela questão nos está apresentando. que se nós não fizermos isso, vamos entrar em looping. Aí, vão estar caindo. Porque nós vamos estar patinando e voltando a acontecer um fato até o aprendizado ser absorvido. Então, é melhor ser consciente e chamar. Vem cá, vem cá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos olhar. O problema está ali. A questão que nós temos que aprender está ali. Vamos dialogar e ver por que aquilo está se apresentando a nós. Isso é primordial na nossa evolução. Nós vamos evitar o looping. Nós vamos evitar... Provavelmente, nós estaremos evitando uma emanação de manifestações encarnacionais quando a gente adota esse tipo de postura. Uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar nesse instante. O que que é? O amor também... Eu já tinha colocado isso na parte da tabela dos tipos de amor. É primordial entendê-lo como auxílio mútuo também. Então, nessa fase do auxílio mútuo, do amor incondicional, eu me coloco nessa condição de observar com o meu outro o fato. Aí você ganha um tempo evolutivo muito grande. Mas muito grande. E faz parte também desse entendimento você primeiro manifestar o seu melhor e por você estar manifestando o seu melhor, acreditar que o outro também está fazendo o melhor dele. Mesmo que não esteja no mesmo nível de caminhada que o respeito, a misericórdia, a benevolência, a compaixão. Sempre entender isso. O papo está bom, está muito bom. Então, like aí. Preciso do seu like. Chegou até aqui. É sinal que o corte do vídeo Amor e Ódio e Consciência foi muito bom. Então assista o vídeo completo de 28 minutos, que é melhor ainda, para você entender melhor essa relação de amor, ódio, atração, repulsão, consciência e transformação pessoal. Tairec aqui. Visão aberta. Abraço cantante. Tchau. Tchau.